Música 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 dando coisas novas a essa plataforma a medida que a gente for conhecendo melhor a tecnologia conhecendo melhor a nossa própria necessidade identificando o que é prioritário então é uma iniciativa que dificilmente a gente vai dizer que um dia ela vai ter terminado né? porque ela Ela é uma evolução contínua, como a maior parte das coisas que a gente acaba fazendo dentro das empresas, a gente percebe que não é uma coisa que acaba. Que depois que a gente acha que acabou, a gente tem que pensar em como melhorar aquilo. Então, é uma iniciativa contínua e de construção incremental. Então, ela está começando como? Então, já que a gente disse que ela é incremental, que ela começa pequenininha, a gente está começando dentro do SERP, essa plataforma de processos, e está começando como? Está começando com o quê? Dentro daquele tripé que eu comentei, em termos de padrões, a gente buscou analisar a necessidade atual aqui do SERP, e a gente percebe que essa é uma necessidade comum a outros órgãos também, do próprio governo, e muitas vezes da iniciativa privada também, para a experiência que a gente tem de fora. A gente identificou um conjunto de necessidades aqui, e a gente percebeu que estava focado mais na modelagem de processos. Vou falar um pouquinho mais adiante nesse processo de identificação das necessidades. Mas a gente identificou que estava focado mais na modelagem. Mas sem perder de vista que depois a gente quer encadear com todo o restante das atividades. Então, a gente começou definindo um padrão. Qual é o padrão que nós vamos seguir? E aí, a própria Eping já nos dá uma boa dica. A Eping é o padrão de interoperabilidade do governo federal. que lá consta, por exemplo, o BPMN, Business Process Modeling Notation, como um padrão relacionado à modelagem de processos. A gente olhou isso e disse, isso aí faz sentido para nós. A gente vê que BPMN é um padrão que está adotado, que está com um roadmap positivo, compatível com o que a gente está enxergando para esse assunto. Então, BPMN vai ser o nosso padrão. Eu falei antes em BPM, eu não sei se todo mundo que está assistindo está familiarizado com essas siglas todas. Então, BPM, Business Process Management, é a disciplina, é a filosofia toda que envolve uma abordagem de gestão empresarial baseada em processos, com suporte de tecnologia, que é esse conjunto de ferramental todo que eu estou falando. Então, BPMN, quando a gente fala BPM, preciso de BPM e tal, a gente está falando de suporte para a gestão de processos, para um pensamento organizacional voltado a processos. Esse BPMN que está aqui, é uma notação para modelagem de processos, é um padrão para notação. Esse padrão, a gente vai ver alguns exemplinhos depois na ferramenta, mas ele define a notação gráfica para a gente modelar processos. Uma atividade, uma caixinha, assim, assado, fluxo de sequência, são setinhas, os documentos manipulados têm esse formatinho, e quais são os atributos que estão relacionados com esses elementos. Então, só para deixar claro na sopa de letrinhas, que é a informática, quando a gente está falando em BPM, até não se restringe só a informática, BPM é uma coisa mais ampla, é uma coisa de gestão empresarial, gestão por processos, como muitas vezes se fala, e BPMN é um padrão para modelagem de processos, para construção de diagramas de processos e sua utilização no ferramental de tecnologia. Um dos objetivos principais do BPMN é justamente ter uma notação tão compreensível para uma pessoa da área de negócio, de uma área não técnica de informática, quanto para o pessoal da área técnica de informática. porque é o grande problema dos fluxogramas, ou de outras formas de representação que classicamente se utiliza, que eles acabam virando quase que ferramentas de programação, ferramentas técnicas, e o público principal, quando se fala em processos, que é as pessoas que são das áreas de negócio das empresas, são das áreas operacionais das empresas, elas acabam não compreendendo aquela notação. Então o BPMN se enquadra em toda essa necessidade. A partir do BPMN, como um padrão base, e eventualmente no futuro a gente pode adotar outros padrões para complementar na plataforma, a segunda perna daquele tripeco que eu comentei é referente à metodologia. Com isso, é inadequado se adotar pura e simplesmente ferramenta, e sem ter uma metodologia por trás. O CERP tem algumas iniciativas bem sucedidas, em algumas áreas, mas não existia um padrão com relação a isso. Então a gente buscou reunir essas pessoas que já trabalham com isso, e montou uma metodologia mínima, que é para a gente, se a gente for também trabalhar com metodologia, a gente pode passar o resto da vida discutindo metodologia. A gente resolveu montar um subconjunto inicial de definições, que é a nossa metodologia, e que está focando especialmente em modelagem de processo por enquanto. E para concluir isso, então a ferramenta que a gente está trazendo para essa plataforma, é o Oryx Editor, que eu vou comentar a respeito do seu processo de seleção em seguidinha. Estou buscando dar uma visão geral primeiro, para entenderem o contexto de onde veio esse projeto todo. Isso é um diagrama, que eu não sei se quem está assistindo pela internet vai conseguir enxergar com clareza, mas representa uma visão, uma estruturação dessa plataforma de processo, com aquilo que a gente chamou de linguagem comum, o embasamento ali embaixo. Então, o padrão BPMN é o padrão que hoje faz parte desse embasamento. A gente colocou ali o GES Pública, que é um programa do Ministério do Planejamento, que dá diretrizes para a gestão da administração pública, e hoje gestão passa por processos, então tem muito direcionamento relacionado a processos, que é embasamento, o CERP é um órgão público, os clientes do CERP são órgãos públicos, então é fundamental que esse direcionamento esteja sendo plenamente atendido pela plataforma que a gente está montando. Então, em cima disso, a gente construiu essa metodologia, que por enquanto é de modelagem, no futuro ela vai evoluir para outros aspectos. Então, em cima desse alicerce, se tem as ferramentas, hoje a gente tem o ORIX como uma ferramenta formalmente parte da plataforma, e a gente tem ali pontilhado do lado algumas outras ferramentas, que eu vou falar mais para frente, que elas são de uso, de fato, hoje dentro do CERP, para documentação de processos, mas que elas ainda não passaram, digamos, por um processo corporativo de padronização. Então, elas estão ali só para representar que isso é um fato hoje, mas a gente ainda vai transformar esse desenho em algo mais concreto. E em cima disso, desse alicerce e dessas ferramentas, a gente vai trabalhar tanto com os processos internos do CERP, quanto com os processos dos clientes do CERP. Naturalmente que o CERP tem governança plena sobre os seus processos, sobre o desempenho dos seus processos, sobre a sua estrutura e tudo mais, enquanto que os clientes é que são os responsáveis pela governança dos seus processos. Mas o CERP precisa ir para entender o negócio do cliente e fazer uma solução adequada, ele precisa compreender bem o negócio do cliente, como é que funciona, então para isso a plataforma vai estar sendo usada. No futuro, quem sabe, a gente vai estar trabalhando mais diretamente com os clientes em cima dessa plataforma, com a própria participação deles. Mas a gente está começando ainda, então estamos começando dentro de casa para daí expandir. E como eu disse que isso é uma construção incremental, a plataforma tem ali aquela caixa que diz extensões, que é um monte de coisa que a gente imagina que a gente vai ir construindo com base na plataforma. Soluções de workflow, a MGD ali é o modelo global de dados, que é uma parte importante também, um trabalho importante que o CERP tem feito em cima dos macroprocessos de governo. A gente pretende integrar isso. Arquitetura orientada a serviços, monitoramento de processos e uma série de outras iniciativas que a gente está vendo acontecer aqui dentro e que a gente já está com alinhamento para que tudo isso utilize bem a plataforma e trabalhe em conjunto. Em longo prazo, a gente imagina que essa plataforma vai se tornar um repositório não apenas para os modelos de processo, mas para tudo que é informação referente a processo, indicadores, competências relacionadas e tudo mais. E que ela vai conter não apenas ferramenta de modelagem, mas ferramentas de análise, automação, descoberta de processos, monitoramento e tudo mais. Então a nossa visão é ter uma grande suite. Me perguntaram hoje de manhã, que eu estava falando também sobre isso, perguntaram, isso é uma suite de BPM? Eu digo, ter um suite de BPM é uma coisa meio de mercado, mas a resposta em outras palavras é sim. Sim, no fim das contas a gente imagina que isso aqui vai ser um grande conjunto de ferramentas integradas para trabalhar com o processo. A gente concluiu ontem, até homologou ontem, um modelo de governança e gestão para essa plataforma, que é a forma como a gente imagina, que hoje a gente está, a área de tecnologia do CERP montou isso e agora ela está entregando para a empresa. E agora dentro da empresa isso vai ser gerido para que ela tenha evolução conforme o objetivo estratégico, conforme o alinhamento que a gente espera. Então tem um modelo já pronto para essa gestão, que tem um alinhamento de projetos que está acontecendo, para que isso tudo convida para uma solução efetivamente como a gente está imaginando. Se não a gente entrega, o pessoal começa a usar, ninguém cuida para que lado a coisa está andando, e aí a iniciativa que parecia tão boa morre naquele primeiro pedacinho. Então a gente quer justamente tomar o cuidado para que isso prossiga. Bom, eu dei a visão geral da plataforma de processos. Agora eu vou talvez entrar em uma parte que seja um pouco mais interessante. A primeira delas é explicar como é que foi o processo de construção disso. E depois eu vou falar bem especificamente sobre a ferramenta ORIX. O nosso projeto foi denominado Padronização da Plataforma de Processos do CERPRO. Foi conduzido pela Coordenação Estratégica de Tecnologia, e eu estou participando desse projeto desde o início. Ele começou mais ou menos em agosto do ano passado. Então, ou seja, é uma iniciativa de menos de um ano, se a gente for ver desde que ela foi instituída até agora. E a gente está bem feliz com os resultados, porque se for pensar bem, e tem o que, nove meses talvez, a gente conseguiu já mobilizar muita gente aqui dentro e construir alguma coisa bem interessante. Quais são as principais etapas desse projeto? A gente começou com uma identificação de necessidades, naturalmente. A gente viu que tinha essa demanda, essa necessidade, a gente foi chamado a conversar com projetos que estavam preocupados com processos, e daí a gente teve que parar primeiro e pensar. A gente quer solução para processos, mas a gente quer o mundo ou a gente quer começar por algum lugar. Então a gente começou por aí. Depois a gente fez uma seleção da ferramenta de modelagem, que a identificação de necessidades nos indicou que modelagem era a prioridade. A gente trabalhou na adaptação dessa ferramenta. Vocês vão ver que não foram adaptações grandes, foram só ajustes de ambiente mesmo. Construção de uma metodologia preliminar. Se a gente for pensar teoricamente, a metodologia deveria ter vindo primeiro até. A gente define uma metodologia e depois busca as ferramentas. Mas na verdade, no momento que se tem uma necessidade corporativa e algumas iniciativas bem sucedidas, não faz sentido a gente ficar amarrando todas essas iniciativas bem sucedidas até que a gente consiga fazer com que toda a empresa atinja um grau de maturidade semelhante. Então a gente resolveu já trazer uma ferramenta e já trazer uma metodologia simultaneamente, cuidando para que essa ferramenta fosse genérica o suficiente para englobar diferentes possibilidades de metodologia. A gente construiu essa metodologia, a gente fez uma validação da plataforma, a gente chamou uma série de usuários, de grupos, de projetos interessados, para fazer uma validação. E a gente está agora, todas as etapas foram concluídas e agora a gente está em uma etapa que a gente chama de internalização. Que é botar em produção mesmo o ambiente que a gente já considera que ele está pronto para ir para a empresa inteira. Então a gente está realmente no finalzinho dessa etapa de internalização, está tudo pronto praticamente. Vou comentar a respeito de alguns detalhes aí. Eu sei que o público é bem diversificado nesses eventos, então eu busquei tanto dar um pouco do ponto de vista mais gerencial de como é que foi a condução do trabalho, quanto do ponto de vista mais técnico que eu vou entrar daqui a pouquinho. Então eu quero ver se a gente consegue atender aos diversos interesses. Do ponto de vista de identificação de necessidades, a gente trabalhou junto com projetos estratégicos. O projeto de construção da plataforma nasceu de um grupo de trabalho que reunia projetos estratégicos que tratavam de processos. Então, nali que se percebeu essa necessidade de alinhamento, essa necessidade de um ponto centralizador. E o processo nasceu dali, o projeto nasceu dali. E essa carência dessa linguagem comum para compartilhar informações sobre processos era nicho dali. E a necessidade prioritária que nasceu desse grupo aí era de modelagem. Porque existiam muitas iniciativas de revisão de processos, de mudança de mentalidade, muitas vezes. E aí o pessoal parava e dizia vamos parar e vamos pensar como é que a gente trabalha. Tá, mas vamos pensar em cima do quê? Vamos ver como é que é o nosso processo. Tá, e como é que a gente descreve o nosso processo? Puxa, não sei, não sei. Certo, como é que a gente descreve o nosso processo? Ah, era tal fazer assim, era tal fazer assado. Não, então vamos fazer. Vamos combinar que agora a gente começa por definir uma forma padronizada de todo mundo modelar processos, de todo mundo representar os seus processos e documentar. Comunicação é uma coisa importante também. Então a gente precisa cuidar de fazer isso claramente. Há de se pensar que, por exemplo, o Certo, que é uma empresa de tecnologia, que a automação de processos, né, workflow, coisa assim, fosse prioritária. Mas a gente identificou, até com alguma surpresa em alguns momentos, de que o Certo estava precisando mais era de modelagem. Tanto para as áreas que vão construir soluções para os clientes, para entender bem o cliente, quanto para as áreas internas. Quando se, então, se identificou essas necessidades, se passou para a seleção da ferramenta, né, a ferramenta de modelagem. Então quais foram as premissas? Padrões abertos, arquitetura aberta, né, como a gente estava comentando. Então a gente definiu o BPMN 1.2, que é a versão vigente hoje daquele padrão que eu comentei de notação de processos, de modelagem de processos. A gente identificou também que a versão 2.0 desse padrão, ela traz vários avanços, mas ela está beta ainda. Ela é a release que vai ser oficialmente lançada, provavelmente em julho. Mas a gente já percebeu que isso quer dizer que esse padrão está evoluindo e está evoluindo de uma forma positiva. Isso nos dá mais segurança na adoção desse padrão. Mas a gente não pode adotar um padrão beta. Então a gente tem o BPMN 1.2 como padrão base da nossa plataforma, mas a gente tem na mira a evolução para a versão 2.0 logo, logo. Ela traz vários recursos adicionais em termos de modelagem e ela traz também uma coisa muito importante e fundamental, e que inclusive faz parte da sua seleção, que é um formato de interoperabilidade, um XML, um padrão de XML em que eu desenho meu processo em uma ferramenta, em BPMN 2.0, exporto ela para o XML e outra ferramenta vai conseguir ler. Hoje, essa questão de interoperabilidade com modelagem de processos ela é um pouquinho uma salada de fruta no mercado, porque o BPMN é só um padrão gráfico, visual, e aí a gente depende de outras iniciativas de XPDL, de BPEL e outras letrinhas, outras sopas de letrinhas para exportar aquele diagrama e tem que torcer para que outras ferramentas leiam. Um dos objetivos principais de padrão é interoperabilidade e a gente está contando com o BPMN 2.0 para isso. Embora ele ainda esteja por ser lançado oficialmente, a gente pretende que a gente está contando com isso agora para julho, se eu não me engano. A gente queria também que essa ferramenta fosse preferencialmente web, a maior parte das ferramentas de modelagem de processos que a gente conhecia era a desktop, era uma ferramenta que tinha que instalar na máquina da pessoa, salvar o arquivo local e tal. Se não existisse solução web, a gente compartilha por uma dessas, mas facilitaria muito a questão de ambiente nesse caso. E o cliente multiplataforma era fundamental também para nós, em função do ambiente. Em termos de software livre, a gente tem a... é essencial que seja software livre para que a empresa domine o código, não tenha dependência de fornecedor, não tenha dependência de fabricante, ela tem autonomia no trato com esse software, que tem uma comunidade ativa e que não apenas seja software livre, mas roda em cima de uma infraestrutura de software livre, que a gente vê às vezes o software livre em .NET. Não adianta também. O código está todo aberto, bonitinho, mas ele só roda em Windows. Aí não adianta. Então a gente tinha essas premissas. Outra premissa importante é que a infraestrutura da aplicação deveria ser possível de rodar dentro do Serpro. Porque a gente viu algumas alternativas que eram software as a service, eram hospedadas fora. Não dá. O Serpro, ele é uma empresa de governo, ela precisa ter pleno acesso e pleno domínio da informação que ela está armazenando. Então a gente tinha que ter uma solução que pudesse ser instalada aqui dentro. Isso até não foi um grande problema, mas eu achei interessante que foi uma questão levantada e hoje em dia com essa questão de nuvem, com essa questão de software como serviço e tudo mais, a gente tem visto muita oferta de solução na nuvem e uma empresa de governo como o Serpro não pode botar numa nuvem externa informação pública, informação de governo. E a solução tem que ser robusta o suficiente para rodar em produção, não pode ser uma solução pequena, uma solução que não vá suportar um volume maior. Então aqui começa a ficar mais interessante um pouco o assunto porque eu estou listando o que foi a nossa... A gente fez uma mega lista, depois a gente deu uma filtrada nas soluções open source e aí a gente saiu com essa lista aqui de soluções open source para modelagem de processos. Depois a gente fez um outro corte nessa lista que foi restringir só aqueles que implementavam o padrão BPMN plenamente porque aqui a gente tem soluções que não adotam ou não adotam ou adotam parcialmente. Então ali a gente tem o Bonita, Entalho, Moskit, o Orix. O Orix até foi uma descoberta meio no final do processo de seleção ali porque ela não é uma ferramenta muito conhecida. Aquele U, Engine, e ao... Bom, não precisa ler uma por uma. Tem o JBPM, OS Workflow, o BPMN Modeler do Eclipse. Então provavelmente as pessoas que estão assistindo pela internet algumas delas já conhecem algumas dessas ferramentas e podem estar se perguntando porque que não foi essa selecionada. Então a gente fez um processo, a gente analisou essas, dessas na verdade ficou um subconjunto, ficou, eu me lembro bem, o Bonita, o Entalho, o próprio Orix, o do Eclipse, ficaram uns 4 ou 5 que a gente instalou, analisou, fez um comparativo de funcionalidades. Então a gente criou uma planilha comparativa, as premissas aquelas que eu listei anteriormente passaram a ser critérios obrigatórios, então eliminou aquelas alternativas que não cumpriam plenamente, e as outras necessidades, a gente fez uma lista de requisitos com aquelas áreas usuárias que eu comentei antes, e aí a gente fez lá uma classificação que foi onde a gente chegou no Orix. Nenhuma solução atendeu 100% dos requisitos, então a gente tem sempre que nesse momento fazer uma opção, então a gente focou por aquela que atendia os requisitos que a gente considerou mais importantes. Então o Orix foi essa solução, isso aí foi uma decisão que foi fechada no dia 30 de outubro do ano passado. Então desse momento em diante a gente passou a trabalhar em criar um ambiente aqui dentro dessa ferramenta, então a gente baixou o código, começou a estudar, criou um ambiente aqui dentro, disponibilizou alguns servidores e começou a discutir com as áreas dos usuários e compartilhar isso com elas. Então a gente realizou em janeiro e fevereiro, a gente realizou três workshops onde a gente fez uma parte de palestras e parte de laboratório com a ferramenta para essas áreas que já estavam interessadas em utilizar. A gente definiu projetos pilotos que iam usar para valer, não só para experimentar. e a gente fez um vídeo, a gente gravou um streaming que até está disponível no site de streaming do CERP com um alinhamento conceitual sobre modelagem de processos, que é uma disciplina, que é uma coisa importante e que não está na cabeça de todo mundo. Como eu disse, não adianta só largar a ferramenta na mão das pessoas porque nem todo mundo tem a cultura e o conhecimento para utilizar. Então a gente teve esse cuidado. Essa palestra então ela tinha alinhamento conceitual, a visão geral da iniciativa, que é semelhante a isso que eu passei para vocês aqui e como é que se opera a ferramenta. Então o pessoal começou a usar, a gente fez alguns laboratórios e a gente ficou aí do início do ano até agora com o pessoal utilizando. Estou olhando para o Tadeu aqui que foi uma pessoa com quem eu interagi bastante, que trouxe bastante feedback positivo. Então hoje a gente tem cerca de 50 usuários que estão usando esses ambientes e que agora a gente está encerrando essa fase para botar em produção efetivamente. Durante esses workshops até só para concluir que a gente construiu a metodologia preliminar. Sobre essa metodologia ela trata, como eu falei, só de modelagem de processos. Foi elaborada aproveitando as experiências dessas áreas que já trabalhavam com processos. A gente tenta buscar um consenso dentro daquelas práticas que a gente já tinha e chegamos a uma metodologia que é relativamente rasa ainda, mas que a gente acha que é o início, é o ponto de início e daqui para frente agora ela tende a ser alimentada. Essa metodologia contém basicamente diretrizes com relação a como organizar o repositório de processos que o Orix tem, porque só sair botando um monte de modelo de processo lá não adianta. A gente tem que ter uma certa regra com relação ao nível de granularidade, com relação a nomenclatura, com relação a como encontrar os modelos lá dentro, quem pode, quem não pode. A gente definiu alguns artefatos e algumas informações sobre processos que é importante documentar quando a gente está modelando o processo. A gente não definiu o formato, a gente definiu quais informações. Então nisso hoje a gente, a metodologia deixa livre a ferramenta que a pessoa vai usar, se ela vai usar um documento texto, se ela vai usar uma daquelas ferramentas pontilhadinhas que estavam lá naqueles primeiros slides, que é justamente por isso que elas estão pontilhadinhas lá. Alguns processos mais maduros da empresa, eles já estão documentados em ferramenta, isso gera um site automaticamente, as áreas, as pessoas, elas podem consultar nesse site lá como é que faz a atividade tal, tem template de documento, tem uma série de coisas. Outras áreas, elas estão menos maduras, então elas têm essa informação, mas não está tão bem estruturada, então isso é um passo de evolução que a gente tem logo ali na frente. E a gente colocou algumas regrinhas para uso do BPMN, em princípio o BPMN, a anotação está plenamente disponível, todo o poder de expressão da anotação pode ser utilizado, a gente só colocou algumas recomendações ali de boas práticas. Só para não dizer que a gente só se preocupou pura e simplesmente com modelagem nessa plataforma, na verdade existem outras iniciativas na empresa se preocupando com outros aspectos. Por exemplo, existe um escritório de governança de processos que está construindo a metodologia de governança de processos do CERP, olhar para o desempenho organizacional, olhar para a integração dos processos e essa metodologia está sendo construída alinhada com o que a gente está vendo aqui e ela vai se se unir a isso logo ali na frente. Porque afinal de contas a empresa precisa disso. O processo de internalização que é ok, validamos a plataforma, legal, vamos só conferir se está tudo realmente redondinho para a gente botar isso agora em uma escala maior. Então, a gente concluiu as adaptações da ferramenta nessa etapa, a gente fez análise da parte de acesso a banco, a gente fez análise da parte de segurança da aplicação, embora ela esteja sendo usada só internamente por enquanto, mesmo assim isso é importante. A gente fez teste de carga para ver se ela aguenta na medida que o volume de usuários for crescendo. Isso tudo foram coisas que já foram feitas e foi instalado um ambiente de homologação que a gente tinha uns ambientes experimentais antes, agora a gente tem um ambiente de homologação formal. E estamos em andamento com a elaboração de um modelo de uso que é um documento técnico que disciplina o uso da tecnologia dentro da empresa e a instalação do ambiente de produção e a elaboração do material de capacitação porque agora a medida assim como a plataforma está sendo implantada oficialmente, a gente está começando a capacitar os usuários então esse material está sendo concluído até o final do mês e no início do mês de maio agora a gente está começando os primeiros treinamentos para disseminar isso para toda a empresa. Ok, aí foi a visão que eu queria dar de como é que aconteceu esse processo. Agora então eu vou falar mais tecnicamente da solução de software livre que foi adotado nesse processo que é o Orix Editor. Bom, o que é essa ferramenta? Primeiro, ela é uma ferramenta web totalmente web então ela atendeu aquele nosso desejo que a gente não sabia se podia ser atendido é uma ferramenta web que permite a edição gráfica de diagramas. O Orix em si é uma ferramenta genérica de diagramação de criação de modelos mas ela foi construída por um grupo de pesquisa focado em processos então ela já tinha prontinho todo o suporte a BPMN e outras notações de processos. Então ela caiu feita uma luva. Então além de BPMN ela suporta além de BPMN 1.2 e o 2.0 ou seja ela já tem o pleno suporte a notação que a gente pretende passar a utilizar a partir do meio do ano ela também tem suporte a notação EPC que para quem conhece é utilizada pelo Ares uma ferramenta também muito utilizada uma ferramenta comercial muito completa muito você tem que utilizar essa notação para a criação de formulários para a criação de diagramas de redes de Petri então ela tem um conjunto de notações já prontinhos pergunta aqui se o ML não eu digo não o ML eles não tem eles não chegaram a fazer suporte ao ML ainda no Orix outra característica importante eu vou mostrar depois a carinha da ferramenta vocês vão ver até o conjunto mais completo que esses aqui uma coisa importante também que o Orix ele possui um repositório centralizado dos modelos de processo em banco de dados então ele é um pouco diferente das soluções que a gente instala na máquina e salva em arquivo depois tem que colocar o modelo de processo num CVS num subversion da vida e depois a gente tem uma certa dificuldade de linkar um modelo com outro se eles estão em arquivos diferentes ou de localizar isso então a gente achou importante também essa característica do Orix essa é a carinha principal dele ele está aqui rodando num browser então lá em cima tem uma barrinha de menu a esquerda tem uma barra de filtros e ali no meio tem uma lista de diagramas esse é o componente dele que é o repositório é o navegador do repositório de diagramas a gente vai criando diversos diagramas ali está numa visão de miniaturas dos diagramas a gente pode ter uma visualização de lista pode ter alguns outros tipos de visualização tem filtros de controle de acesso ali na esquerda de filtros de marcadores e ali na direita eu tenho algumas informações de permissão de acesso e outras coisas relacionadas ao diagrama que está selecionado depois eu vou mostrar eu vou entrar mesmo no navegador provavelmente quem está assistindo pela internet agora não está enxergando quase nada mesmo porque a telinha eu acho que é pequena lá mas acreditem em mim por favor e quem quiser eu vou aproveitar então o momento e vou trocar aqui para o editor quem quiser dar uma olhada e está na frente de um computador o site do projeto Orix da solução open source é orix-project.org aí lá dentro tem um link try alguma coisa assim então tem uma versão online do Orix que pode ser experimentada por quem quiser então até essa tela que está aberta aqui acho que para o pessoal que está aqui também fica até um pouquinho melhor de enxergar e para o pessoal que está assistindo de fora que está no computador e quer dar uma olhada orix-project.org aí lá dentro dá para entrar na ferramenta e dar uma olhada então ali aqui aparece nessa tela que está mostrando aí na esquerda a quantidade de diagramas de notações diferentes que o Orix suporta até agora está aparecendo ali só para me desmentir o ML Class Diagram isso não tinha até pouco tempo atrás então eles devem ter feito devem ter como é um projeto de comunidade é possível e ele é muito relacionado com o ambiente acadêmico então tem muito projeto de pesquisa em cima dele então toda hora está surgindo coisinhas adicionais aí nele deixa eu voltar aqui para a apresentação peraí perdi aqui tá a outra tela do Orix para o pessoal aqui ver a gente tem aquela tela de navegação dos elementos do repositório aí pedindo para criar um novo modelo ou clicando no modelo resistente a gente é levado para a tela abre uma nova aba uma nova janela que é o editor de diagramas então de novo ele tem uma barra de ferramentas em cima tem uma barra à esquerda que são os elementos da anotação aí no caso o BVMN e na direita a gente tem as propriedades do elemento que a gente está selecionando e na área central da ferramenta ali a gente tem a área de diagramação a área de exemplo a ferramenta ela tem um dos aspectos fundamentais dela é a questão da usabilidade então isso chamou muita atenção porque a gente estava acostumado não sei também quem está aqui ou quem está assistindo pela internet que conhece o Bizage o Bizage é uma ferramenta free de modelagem que é muito fácil de usar ela se destaca pela facilidade de uso ela tem o suporte pleno do padrão BPMN também então para quem está começando e quer fazer uns modelinhos rápidos de BPMN com muita frequência baixa o Bizage começa a utilizar e instala na máquina o Bizage tem dois graves problemas para o interesse do cérebro o primeiro deles é que ele não é o código fonte não é aberto ele é uma ferramenta gratuita mas proprietária e o segundo deles talvez acho que até pior para nós é que ele só roda em Windows então hoje a gente tem uma base instalada de Linux muito grande eu por exemplo minha máquina só tem Linux então eu não consigo usar o Tadeu ali querendo que eu desse uma olhada no modelinho que ele fez mas eu não consigo porque eu não tenho como abrir o Bizage e dado aquele problema da interoperabilidade de que não existe hoje um padrão efetivo para a troca de modelos eu não consigo nem abrir numa outra ferramenta aquele diagrama que ele fez mas por que eu estou falando do Bizage porque na verdade o Bizage sempre se destacou pela questão da facilidade de construir os diagramas o Entalho por exemplo é outra ferramenta que também que essa sim é a Open Source e essa tem um apelo grande principalmente junto a áreas de desenvolvimento mas ela não agrada tanto os usuários de negócio porque ela não tem uma facilidade de uso muito boa ela é uma ferramenta muito técnica isso pesou contra ela por exemplo lá naquela seleção contra ela e contra outras o Bonita por exemplo é outra ferramenta que também é uma ferramenta muito técnica então o Orix é uma ferramenta bastante amigável para usuários das áreas de negócio que efetivamente conhece o seu processo vai estar descrevendo os processos não é um analista de sistemas que vai desenhar o processo é o pessoal das áreas de negócio então o Orix ele se utiliza muito de Javascript e desses recursos de Web 2.0 para tornar super fácil a experiência do usuário quando diagrama então a gente pode pegar ali naquela barra da esquerda e arrastar aqueles elementos para dentro da barra central deixa eu mostrar para vocês não sei se o pessoal que está fora vai conseguir enxergar mas o pessoal que está aqui no auditório eu estou aqui aberto com a tela do editor do Orix na nossa instalação local aqui no Serpro na nossa ambiente então eu estou aqui com o diagrama vazio eu posso pegar aqui e arrastar uma tarefa para o centro do diagrama e a partir daí eu posso dar dois cliques para escrever alguma coisa aqui eu posso eu posso desenhar a próxima tarefa aqui quando eu passo o mouse em cima ele mostra quais são as possibilidades de elemento que podem suceder a este elemento aqui no diagrama então se eu quero uma nova atividade eu clico na caixinha e ele já me desenha a atividade ligada se eu quero uma decisão logo na sequência aparece para mim aqui um losango que representa a decisão eu clico ele já desenha e assim por diante então ele tem uma facilidade bastante grande outra coisa interessante é que tudo isso ele está fazendo no lado cliente ele não está indo no servidor para fazer esse desenho todo é tudo JavaScript então isso dá uma certa agilidade na hora da pessoa que está utilizando ela pode fazer o modelo todo ali e quando ela vai salvar aí sim é feita uma requisição para o servidor lá usa a JAX e essas coisas modernas de web e quando eu clico em qualquer elemento aqui na direita muda essa barrinha de propriedades tem as propriedades do elemento e tudo mais e aqui na barra da esquerda eu tenho todo o conjunto de elementos do BPMN para eu utilizar no meu modelo tem funcionalidades ali de desenho aquelas funções clássicas ferramentas de diagramação alinhamento recorta cola tem a funcionalidade importantíssima de undo que muitas ferramentas web não tem ela tem ferramentas de bota para frente empurra para trás típicas de desenho agrupamento de elementos tudo isso na barra de ferramentas acima ali deixa eu ver o que mais voltando aqui para a apresentação eu estava justamente falando das características da ferramenta então eu não estou querendo vender a ferramenta estou querendo mostrar para vocês características dela nem tudo é perfeito no Orix mas a gente tem tido eu que estou conduzindo esse projeto estou em contato com todo o pessoal que está utilizando esses ambientes o feedback tem sido excelente em termos de uso e tem sido excelente também em termos da estabilidade da aplicação a gente tem recebido praticamente nenhum relato de bug bug na aplicação a gente não teve praticamente relato nenhum a gente tem eventualmente uma outra questãozinha de ambiente caiu alguma coisinha que impede que gere o PDF ou alguma coisa assim mas é porque a gente está em um ambiente ainda que não é o ambiente de produção mas a gente não teve que fazer nenhuma correção de bug na aplicação efetivamente então a gente está bem satisfeito com a seleção até o momento e o feedback dos usuários tem sido muito bom então como eu estava dizendo essa questão da modelagem gráfica repositório centralizado de diagramas a gente tem a possibilidade de reutilização de processos que era um requisito a gente pode criar um processo e utilizá-lo como subprocesso de outros de vários outros então isso é importantíssimo para a gente não repetir esforço para a gente promover efetivamente integração ele tem um controle de acesso por diagrama então a gente pode dizer que esse diagrama determinado conjunto de pessoas pode acessar a nossa ideia é que todo modelo de processo seja público dentro da plataforma porque o nosso interesse é promover comunicação a gente precisa que as pessoas conheçam como a empresa funciona e no caso dos clientes a gente precisa que as nossas soluções trabalhem em cima do mesmo negócio então se eu estou trabalhando com uma solução do cliente claro que isso fica restrito ao público interno mas se eu estou trabalhando com uma solução no Ministério do Planejamento e tem outra equipe trabalhando com uma outra solução que interage com aquela eles tem que poder enxergar para eles fazerem uma coisa consistente isso facilitaria o trabalho de construir soluções consistentes ele tem a classificação e filtro de diagramas através de tags que é esse conceito mais novo que a gente tem nos blogs nas ferramentas que é de colocar marcadores tags e depois fazer uma filtragem para encontrar as coisas isso é uma coisa que algumas pessoas sentem falta que é o de ter uma estrutura de pastas por exemplo para armazenar os modelos ela não trabalha com estrutura de pastas ela trabalha com marcadores então a gente acaba recebendo no primeiro momento aquela tela cheia de modelos e a gente tem que achar ali as palavras-chave que a gente quer e filtrar para localizar os diagramas a gente ainda hoje está trabalhando assim algumas pessoas não estão muito confortáveis com isso é um dos aspectos que a gente quer ver como é que fica daqui para frente já falei da palheta de elementos da anotação aquela que fica na esquerda ele tem recursos de importação e exportação os recursos de importação são bem limitados é um formato interno dele e alguns outros formatinhos não muito padrão assim porque justamente falta uma padronização mais efetiva e para exportação ele exporta para esse formatinho interno dele mas ele exporta também a imagem do diagrama para formato PDF para formato PNG para SVG que é o formato nativo que ele utiliza para quem conhece mais tecnicamente SVG é um padrão de desenho vetorial aberto que é utilizado no desenho ali então no navegador tem um suporte SVG e é por isso que ele consegue fazer a diagramação ali e é um padrão aberto também então isso o pessoal tem usado bastante porque as vezes faz o modelo de processo na ferramenta quer botar num documento ou quer levar para alguma discussão consegue exportar para um desses formatos aí os recursos todos de edição e ele tem uma facilidade ali que ele tem um botãozinho mágico de fazer o layout do diagrama nem sempre a mágica dá certo mas ele auxilia muitas vezes em termos acho que aqui tem informações um pouco mais técnicas a ferramenta ela é toda escrita em Java com bastante uso de JavaScript na camada web então entrando em algumas coisas mais técnicas a ferramenta ela é Java ela não faz uso de nenhum framework especial para a questão do controle ela usa servlets pura e simplesmente e a parte front-end mesmo é puro JavaScript eles usam um framework chamado XTJS para fazer toda a parte visual e toda a parte de front-end é JavaScript o transporte dos objetos da camada cliente para a camada servidor ela é feita usando um formato JSON que é JavaScript Object Notation é o transporte de objetos JavaScript serializados a gente apelidou de JSON a gente chama exporta para JSON importa do JSON porque é o formato nativo digamos assim que a ferramenta trabalha o ORIX por padrão ele por padrão quer dizer que a equipe que trabalha com ele trabalha rodando ele num servidor de aplicação Tomcat 6 com o banco Postgres 8.3 que é exatamente o ambiente que a gente criou aqui a gente criou nesse ambiente então roda sobre infraestrutura de software livre teoricamente ele roda em outros servidores de aplicação compatíveis também a gente rodou no Tomcat com o Postgres porque é um ambiente homologado aqui não tem necessidade de mudar e na verdade tem uma pequena caso a gente queira rodar um JBoss por exemplo a gente tem que ajustar o build para achar as bibliotecas certinhas que o JBoss tem umas que o Tomcat não tem então a gente preferiu manter a infraestrutura a arquitetura do ORIX eu vou falar dela agora ela é bastante extensível isso foi um ponto bastante favorável a ele também ela permite a criação de plugins tudo nele na verdade são plugins desde a barrinha lá de cima até a barrinha do lado até o que ele faz quando eu arrasto uma setinha tudo isso são plugins que ele captura aquele evento e dispara aquele plugin então ela é bastante extensível a gente pode tanto modificar funcionalidades quanto adicionar funcionalidades novas construindo plugins e ele tem o suporte a internacionalização por que isso é importante porque ele não tem português a versão lá que está na comunidade ela não tem tradução para o português o suporte a internacionalização nos permitiu fazer isso então isso é uma coisa que a gente fez aqui e que a gente vai devolver para a comunidade agora essa tradução a gente ainda não chegou a mandar isso para eles mas a gente logo logo vai ter a versão do ORIX em português com a contribuição do cérebro esse diagrama aqui ele está representando a arquitetura do ORIX então como é que ele é como é que ele está estruturado ele é uma aplicação relativamente simples aquelas duas caixas amarelas ali no centro são duas aplicações de Java que tem que ser disponibilizadas no servidor de aplicação e que são basicamente toda a aplicação são duas aplicações o editor de modelos e o gerenciador do repositório que é aquela tela onde a gente navega pelos elementos ele cria essas duas aplicações o editor de modelos ele simplesmente é uma camada de front-end ele não faz nenhum acesso a base de dados já aí via requisição da aplicação da camada de front-end para o gerenciador do repositório ele se comunica com o banco de dados no caso um POSC tem um esquema de banco que tem que criar ali com algumas tabelas e aí ali dentro que ele vai armazenar o repositório de processo então ele usa a Hibernate o único framework mais específico que o pessoal usa lá para fazer acesso a banco ali é a Hibernate a aplicação faz acesso a banco via Hibernate isso também é um plugin se a gente quiser gravar os modelos de processo num outro lugar ou usando um outro framework ou gravar em sistema de arquivos mandar por XML fazer o que quiser a gente tem condição de construir um plugin e substituir o plugin padrão dele de repositório inclusive o próprio Orix depois eu vou comentar mas ele o pessoal fechou uma parceria com o pessoal do JBPM da JBoss lá então o JBPM agora na versão mais nova ele vem com um editor web de processo para quem conhece um pouquinho mais tecnicamente essa questão o JBPM ele tem uma ferramenta de modelagem ali que se desenha diagramas JPDL e agora ele tem também o Orix embutido customizado que desenha diagramas em BPMN um subset de BPMN digamos assim que aí ele exporta para JPDL e roda lá no JBPM e nesse caso foi um caso em que eles substituíram essa parte de persistência por uma persistência baseada em arquivos que é só citar o exemplo e já aproveitar para dar essa informação de que o Orix também é a base para o modelador do JBPM da versão atual na verdade o JBPM continua mantendo o anterior mas mantém mais essa versão web de modelador bom o usuário ele está usando um navegador web ali no caso o Firefox 3 porque o Firefox 3 na verdade a aplicação de gerenciamento de repositório navegação de repositório ela funciona em qualquer navegador mas o editor de modelos tem algumas características do uso daquela anotação JSON que eu falei lá que só o Firefox 3 suporta direito o Firefox 2 não tem suporte aquilo ali e o Internet Explorer também não então para usar o editor de modelos a gente tem essa restrição coloco no slide mais a frente como restrição que é usar o Firefox 3 para o server isso não foi um problema porque essa é a versão que está homologada hoje dentro da empresa e a gente acredita que não seja um impeditivo para adoção pode usar tanto em Windows quanto em Linux quanto em diversas e há relatos também de que no Google Chrome também funciona então é o Firefox 3 ou o Engine compatível se comunicam via HTTP ou HTTPS com as aplicações web e a aplicação do gerenciador de repositório acessa o banco de dados via JDBC utilizando o Hibernate como framework ali em cima tem uma caixinha de servidor de autenticação então já vou aproveitar para pular aqui para o próximo não, não é para o próximo eu vou falar daqui a pouquinho dessa questão da autenticação antes eu vou falar de mais alguns aspectos técnicos aqui do Orix o Orix ele trabalha essas diversas notações do Orix ele trabalha com um conceito que ele chama de stencil sets são conjuntos de formas de stencil que é um termo eu acho que das artes gráficas ou da nesse mundo que eu não conheço muito bem o termo stencil mas ele representa um elemento uma forma que aquela notação representa então uma notação que é suportada no Orix ela precisa ter a definição do stencil set do conjunto de elementos daquela notação e esse conjunto de elementos ele define basicamente o que? ele define a questão visual do elemento ou seja qual é a representação gráfica dele e aí essa representação gráfica ela tem ela é definida através de SVG e ela tem uma miniatura em PNG que também tem que ser definida lá mas é isso que facilita SVG como é um formato vetorial é isso que facilita a utilização e redimensionar e fazer tudo isso sem perder precisão no desenho se definem as regras de associação entre esses elementos ou seja depois de uma caixinha que representa uma tarefa eu posso ter outra caixinha que representa uma tarefa? posso eu posso ter uma atividade de início? não, não posso um evento de início? não, depois de uma caixinha não posso ter um evento de início porque ele é de início não pode vir depois tem que vir antes então essas regras de integridade do modelo são parte do stencil set da definição da anotação os atributos para cada elemento então quando eu tenho uma tarefa naquela abinha naquela barra da direita que campinhos aparecem ali para eu preencher é o tipo da tarefa é quem é o responsável então ali o bpmn já define uma série de atributos e são esses atributos os que estão definidos no stencil set do bpmn e é possível também a gente fazer criar alguns scripts que fazem parte do próprio stencil set para fazer algumas validações para fazer algumas definições ali scripts em javascript no caso então todas essas notações que já são suportadas pelo orix elas tem essa definição de stencil set mas se a gente quisesse implementar uma nova notação se a gente quisesse suportar alguma coisa que a gente tem interesse a gente pode construir e colocar lá também então você perguntou tem suporte ao ml não tinha mas alguém já foi lá e já criou o stencil set do bpmn por isso que ele está aparecendo naquela tela eu falei que o orix é uma ferramenta bastante extensível como é que se dá essa extensibilidade ela se dá através de plugins eu falei ele é muito baseado em plugins então tudo são plugins do orix deixa eu voltar um pouquinho na tela dele então deixa eu mostrar para vocês aqui cada conjunto de botões da barra de ferramenta é um plugin quando ele lê o plugin aquele plugin diz adiciona o tal botão com tal imagenzinha na barra e associa a tal script que vai rodar quando o cara clicar lá então tudo são plugins até o botãozinho de salvar é um plugin como eu estava falando para vocês que pode ser substituído ou modificado e toda a barra dos elementos aqui é um plugin também que traz lá da definição do stencil set então dá para a gente trabalhar coisas bastante interessantes aqui a gente pode construir plugins tanto no lado cliente que vão afetar a experiência do usuário na hora dele desenhar então por exemplo quando eu desenho uma raia um conjunto de raias ali no meu diagrama e eu clico no cantinho de uma raia e arrasto e a outra raia se ajusta automaticamente certamente tem um script ali por trás que faz com que os atributos da outra raia sejam atualizados automaticamente então esse é o tipo de coisa que a gente que a ferramenta tem de estrutura e que a gente pode até mexer se achar interessante a gente não precisou fazer isso por enquanto outra forma de estender o uso do ORIX é criar extensões para os stencil sets ou seja eu tenho uma anotação essa anotação de repente eu preciso de algo a mais nela claro que quando a gente está tratando de um padrão isso é contra recomendado a gente mexer na estrutura do padrão senão a gente perde compatibilidade mas por exemplo para adicionar alguns atributos a mais no meu diagrama isso não é um problema isso aliás é importante para a documentação e a gente fez isso inclusive então a gente pode criar extensões essas extensões por estranho que pareça elas podem estender efetivamente aumentar o poder da anotação elas podem restringir eu posso criar uma extensão que diz eu vou usar só um subconjunto do BPMN na minha empresa minha metodologia definiu que eu não vou utilizar tais e tais elementos então eu posso definir lá uma extensão que diz BPMN ORIX BPMN CERPRO é o BPMN completo menos tais elementos mais tais outros então esse é o tipo de coisa que dá para jogar a gente não fez restrição a gente só criou três ou quatro atributos que é para colocar algumas informações que a gente precisava mas isso foi uma das coisas que a gente fez e foi bem tranquilo bem fácil e outra característica do ORIX eu estou falando sempre do ORIX genérico no CERPRO a gente não fez nada de muito diferente disso então qualquer pessoa que achar o ORIX e quiser trabalhar em cima dele tem isso aqui não é nada que a gente implementou especificamente dentro do CERPRO O ORIX permite que a gente defina perfis de usuário então se eu tenho um conjunto de usuários que vai trabalhar com BPMN eu tenho um conjunto de usuários que vai trabalhar com ML por exemplo se a gente estivesse ali eu tenho outro conjunto de usuários que vai fazer organograma digamos que tem a anotação de organograma ali dentro eu posso definir perfis e definir quais os plugins e quais as anotações que cada perfil de usuário vai utilizar a gente ainda não está utilizando a gente tem um perfil único porque a gente definiu só um uso para a ferramenta mas a gente pode no futuro se interessar a usar esse recurso o banco de dados que eu falei naquele diagrama que eu mostrei eu mostrei o esquema de banco de dados que o ORIX faz que armazena o seu repositório nesse esquema de banco de dados ele armazena os diagramas o diagrama em si os elementos as suas propriedades as suas interconexões a parte visual do diagrama ele encapsula isso em uma representação naquele formato json que eu falei formato javascript e grava isso em uma coluna de banco então o modelo inteiro está gravado ali e nas outras colunas das tabelas do banco ele grava metadados ele grava o nome ele grava o controle de acesso ele grava aquelas tags que servem para classificação então isso é a forma com que o ORIX trabalha o armazenamento dos modelos aí se a gente quiser por exemplo fazer uma pesquisa em cima de quais são todos os diagramas que possuem um atributo x, y, z não é um SQL que vai me resolver eu tenho que trabalhar com alguma função que a gente não estudou ainda eu já vi que tem coisas nesse sentido mas de pesquisar dentro do da representação do diagrama que está dentro daquela coluna lá não é meramente relacional nada impede da gente construir por exemplo uma extensão que na hora que vai salvar pega alguns atributos relevantes bota numa coluna de banco e a gente passe a ter consultas SQL isso seria simples de fazer pelo que a gente já estudou a gente não fez porque a gente ainda não teve essa necessidade ou não priorizou essa necessidade ele armazena uma representação gráfica do diagrama em formato SVG então por que ele não armazena só os dados e ele renderiza isso cada vez que vai exibir porque as vezes ele tem operações server side para fazer tipo gerar um PDF e ele não vai renderizar isso no lado do server ele vai pegar já a imagem SVG e vai trabalhar em cima dela pronto e também para ter mais agilidade na hora da exibição e o SVG é um XML ele é levezinho então a gente já percebeu que isso não pesa lá no banco de dados quando faz o login ele tem uma tabela lá que acaba trazendo dados do usuário mesmo fazendo autenticação externa a gente identificou isso como um ponto de atenção porque daqui a pouco a gente tem um volume grande de usuários e tem uma tabelinha ali que tem 10 mil usuários que o SERP tem mais de 10 mil pessoas isso a gente anotou como um ponto de atenção mas que também pode ser trabalhado no futuro e um aspecto interessante do banco de dados a gente usa ele no Postgres e ele tem uma série de story procedures em PL Python que é uma linguagem procedural suportada pelo Postgres e que dificulta um pouquinho a portabilidade dele não são funções muito complexas pelo que a gente viu mas elas fazem com que num primeiro momento seja restrito ali sobre a autenticação que eu tinha comentado nativamente o ORIX aquela versão que está tanto a versão que está ali online para a gente testar quanto a versão que a gente baixa do código do repositório de código ela nativamente ela suporta a autenticação por OpenID OpenID é um mecanismo de autenticação que na verdade delega para alguma entidade externa ele diz assim eu quero me autenticar com o meu com o meu meu ID meu OpenID tal ele por esse OpenID que é um endereço ele redireciona para a página do provedor dessa autenticação você faz essa autenticação lá ele devolve um token de autenticação e aí a aplicação considera que a pessoa está autenticada então ele delega para uma parte externa essa autenticação o SERP não trabalha com esse padrão então a gente vai ver depois que isso foi uma das adaptações que a gente teve que fazer a gente teve que adaptar a parte de autenticação nativamente também o Orix ele permite que quando a gente acessa a página ali ele já me me traz uma navegação como um usuário público sem autenticação eu posso navegar pelos diagramas que estão marcados como público lá no repositório isso é outra coisa que depois a gente vai ver que a gente eliminou isso o login sempre é necessário com relação a autorização as permissões são por diagrama existem três papéis papel do dono do processo que é a pessoa que criou aquele diagrama dono do processo aqui no sentido é dono do diagrama o Orix a granularidade de trabalho dele é um diagrama então mesmo que a gente tenha um processo bem macro composto por vários diagramas sobre processos e tal cada diagrama ele é considerado individualmente no Orix então a gente tem para cada diagrama o dono do diagrama então o usuário que o criou ele tem permissão total para alterar excluir e tal e essa pessoa pode dar acesso de edição ou de leitura para outros usuários que estão cadastrados o editor pode só alterar pode alterar e visualizar e os leitores podem somente visualizar existe a possibilidade de tornar o diagrama público caso em que qualquer pessoa autenticada qualquer pessoa na verdade mesmo o usuário público pode visualizar aquele diagrama quais foram as principais limitações que a gente identificou até o momento no Orix aquela que eu já comentei para vocês que ele exige o Firefox 3 ou o engine compatível isso não foi um problema para nós aqui mas é uma limitação a gente teve uma sala de treinamento que quando a gente viu não estava bem compatível isso atrapalhou um pouquinho mas não chega a ser um grande problema o Orix ele não se integra nativamente com um mecanismo de autenticação diferente do OpenID que no caso um LDAP ou o JAS que é o padrão de autenticação de aplicação em Java então isso foi uma coisa que a gente teve que fazer uma restrição que a gente ainda não tratou mas que é conhecida é que ele não trabalha versionamento de processos a gente cria o diagrama salva e pronto se eu faço uma alteração ele sobrescreve se eu quiser guardar a versão anterior eu tenho que dar um salvar como e fazer algum controle de nomenclatura isso foi digamos que a lacuna mais forte que a gente identificou no Orix isso é uma coisa que logo ali na frente a gente vai ter que trabalhar e a gente depois de algum uso a gente percebeu que o que ele tem de atributo para a documentação mais detalhada do processo não é suficiente para toda a documentação de processo que a gente precisa fazer isso na verdade é verdadeiro para todas as ferramentas que a gente analisou na verdade a grande maioria delas só tem um campinho de documentação que a gente escreve texto puro ali e no máximo coloca um link para algum lugar externo então na verdade aí a gente está estudando o uso daquelas ferramentas complementares que apareceram pontilhadas lá naquele slide inicial da estrutura da plataforma de processo então hoje para essa documentação complementar se usam duas ferramentas dentro do cérebro que é o Atabaque que é uma ferramenta open source que foi desenvolvida digamos assim dentro de casa porque é um projeto open source que foi criado por colaboradores aqui do CERPRO e ele gera um site daí com as informações para quem é do CERPRO conhece os processos de desenvolvimento de soluções o processo de gerenciamento de projetos ele está publicado na intranet do CERPRO como um site que foi todo gerado por essa ferramenta aí e agora mais recentemente foi adotado o EPF Composer que é uma ferramenta do conjunto Eclipse do projeto Eclipse que permite também a especificação de processos ali ele até permite a geração de um diagrama do processo mas é um diagrama que não é no padrão BPMN um diagrama no ML a gente está estudando as formas de integrar na verdade é um projeto que está para começar na sequência desse que é o de padronizar essa questão da documentação de processos na empresa para dar algumas informações adicionais a respeito do ORIX como a gente está aqui em um fórum interessado em software livre falar a respeito da questão da comunidade o ORIX ele foi desenvolvido em 2007 ou na verdade foi em 2006 mas ele foi liberado para a comunidade em 2007 e ele foi desenvolvido como trabalho de um grupo de pesquisa da Universidade de Potsdam na Alemanha um grupo de pesquisa coordenado por um renomado autor e pesquisador na área que é o S professor Matias Fesck e então é um grupo que entende do assunto que montou esse produto e é até para a gente que está acostumado com algumas iniciativas quando fala que são acadêmicas a gente acha que é uma coisa mais frágil a gente se surpreendeu positivamente com a maturidade e com a qualidade do produto a comunidade ORIX ela ainda está na verdade ela está residente nesse grupo de pesquisa eles têm interação com outros grupos de pesquisa e com outros interessados em contribuir com a ferramenta ao redor do mundo e recebem essas contribuições e vão agregando ao projeto a gente já fez contato com eles eles estão sabendo que o ORIX está sendo implantado aqui então a gente está em contato para trocar essa experiência a gente vai dar alguma contribuição para a comunidade como essa questão da tradução para o português como alguma outra coisa que a gente venha desenvolver e ao mesmo tempo a gente está cada vez mais obtendo orientações e contato lá com o pessoal a licença do ORIX é a MIT que é uma licença de software livre compatível com as demais licenças plenamente livres que a gente conhece então ela nos permite utilizar modificar distribuir as modificações até vender que essa licença ela é amplamente livre o repositório de código do ORIX é no Google Code então aquele endereço que está aparecendo ali é onde está o repositório de código onde está o wiki que tem alguma documentação documentação é uma parte fraca do projeto principalmente de usuário documentação de usuário não tem a gente está produzindo alguns materiais aqui e ele tem alguma documentação que ajuda na questão da arquitetura na questão do funcionamento interno mas ainda assim não é rico não dá para dizer que ele é rico nesse aspecto então a interação com o pessoal lá da universidade o pessoal que conhece bem a ferramenta ele é importante para isso e ele tem também uma ferramenta de controle de demandas que é onde a gente pode ver o que o pessoal tem reportado a respeito da ferramenta e ali a gente deu uma olhada e a gente não percebeu nada grave a gente não percebeu problemas de segurança ou de coisas assim e isso ficou comprovado depois nos nossos testes internos aqui a gente não achou nada grave o sucesso do Orix deu origem a uma empresa lá na Alemanha chamada Signável então se vocês forem procurar na internet por um produto chamado Signável Process Model ou coisa assim ele é o Orix com o que a gente sente falta nele construído em cima então a Signável é uma empresa que tem ela ajuda a manter a parte open source do Orix e ela construiu em cima dele plugins que ela faz da parte comercial do seu produto ali então ela tem todo esse suporte a versionamento ela tem suporte a essas coisas só que ela é uma empresa que vende código fechado esses componentes adicionais uma dificuldade que a gente tem a gente percebeu isso mas a gente achou que mesmo assim vale a pena a gente investir em conhecer a ferramenta e interagir com a comunidade é que hoje no Brasil especialmente não tem nenhuma empresa que conheça o Orix nem para dar suporte nem para dar treinamento por isso a gente tem apostado nessa interação com a comunidade do Orix lá e no nosso conhecimento interno que a gente está adquirindo da plataforma então mas ao mesmo tempo é uma coisa com a qual a gente se preocupa e o SERP está interessado em fomentar uma criação de uma comunidade ou se ela já existir ampliar essa comunidade para que a gente tenha uma base instalada maior o fato de o Orix estar começando a fazer parte de um produto como o JBPM por exemplo e não estou me lembrando agora qual é mas tem mais iniciativas nos faz crer que logo logo isso aí vai começar a aparecer esse pessoal entendido mesmo na ferramenta mas é o preço do pioneirismo em alguns casos com relação às adaptações que a gente fez na ferramenta comentei que a gente teve que mexer no mecanismo de autodidicação então para a nossa necessidade a gente precisou primeiro remover a possibilidade de acessar com o usuário público porque não era interessante para a gente a gente quer ter todo o usuário que está acessando a plataforma está autenticado e a gente fez um ajuste na aplicação para que ela utilizasse autenticação baseada no container Java no servidor de aplicação Java a gente tomou cuidado de na arquitetura fazer com que a autenticação implementada fosse independente para a aplicação então a gente desamarrou do OpenID e criou uma camada digamos de abstração do mecanismo de autenticação ele delega para o servidor de aplicação essa autenticação e o servidor de aplicação utiliza aquele padrão Java Authentication and Authorization Service para delegar para um componente que está configurado ali e que vai fazer a autenticação então ele descena para uma tela de login essa tela de login vai chamar o componente de autenticação que está configurado ali e a gente tem a gente já tinha desenvolvido aqui dentro do SERP um componente para esse padrão que acessa o senha rede que é o nosso sistema legado aqui de autenticação então que era o que a gente tinha necessidade de integrar então a gente conseguiu só criar essa camadinha essa alteração para que ele utilizasse o mecanismo do container criar a telinha de login porque o mecanismo de autenticação propriamente dito a gente conseguiu reutilizar um componente isso inclusive gerou uma interação com a equipe do framework de Moazelle porque a gente passou alguns feedbacks ali para eles inclusive já estão implementados alguns ajustes com contribuição desse projeto aqui na versão 1.1 do framework de Moazelle no componente de segurança do framework de Moazelle que foram fruto desse processo aqui outras adaptações que a gente fez como eu comentei o Orx ele suporta um monte de notações e a gente quer transformar isso em uma plataforma padrão então a gente restringiu a gente só deixou o BPMN disponível para a gente não criar já uma salada de fruta logo no começo então a gente fez isso a gente traduziu para o português a gente fez ajustes de segurança mas foi coisa bem pequena alguns atributos de requisição que não eram tratados e poderiam permitir algum SQL injection mas foram dois ou três lugares coisa bem pequena ajuste de problemas de concorrência isso a gente fez um teste de estresse na aplicação e começaram a aparecer casos em que dava um problema de geração de chave única lá a gente percebeu que faltava algum tratamento de concorrência foi fácil também de resolver e a gente conseguiu resolver isso rapidamente e a gente fez testes com até mil usuários simultâneos e a aplicação se comportou bem então a gente tem hoje uma expectativa de um volume menor bem menor que esse por enquanto e então a gente está confortável para uso da plataforma com Orix por enquanto como eu comentei a gente fez uma extensão para colocar alguns atributos adicionais que a nossa metodologia prevê os próximos passos dessa iniciativa toda da plataforma de processos dentro do SERP são a gente vai concluir a instalação do ambiente de produção aqui isso é uma questão de poucas semanas a gente já está com tudo bem engatilhado a gente está iniciando a etapa de treinamento dos usuários a gente já fez alguns workshops como eu comentei antes mas agora a gente vai efetivamente disponibilizar treinamento de modelagem de processos de uso da plataforma e disseminar esse uso o fato de ser um padrão quer dizer que a gente quer realmente transformar isso em algo corporativo então a gente está agora promovendo tudo isso dentro de um contexto maior como eu comentei no começo um contexto de mudança até cultural na questão de pensar processos a gente tem está começando a montar uma equipe para manutenção corretiva e evolutiva do Orix o que a gente quiser fazer em cima da plataforma ou qualquer problema que aparecer a gente como eu comentei eu sou da área de tecnologia que é a área que prospecta e internaliza essas novas tecnologias mas agora ela vai passar para o uso cotidiano e aí a gente tem áreas de manutenção que vão tratar desse dia a dia e a gente tem o compromisso de devolver a comunidade essas contribuições então a gente vai tratar disso e aí depois uma coisa que não acaba nunca que é evoluir a metodologia e a ferramenta e a plataforma como um todo esses são os nossos próximos passos falei, falei, falei eu acho que foi quase uma hora e meia que eu fiquei falando eu sei que fica meio cansado para todo mundo principalmente porque tem muita gente que está assistindo que não está fisicamente aqui então eu só tenho o feedback de algumas poucas pessoas que estão presentes aqui então eu queria me colocar à disposição agora das pessoas que estão aqui eu não sei se a gente tem algum canal Gabi para receber algum comentário de fora se o pessoal é, eu estou sempre à disposição com esse e-mail para responder alguma questão a respeito da plataforma acho que não vou acessar agora mas eu me comprometo a responder quem estiver interessado então está na tela eu trabalho fisicamente em Porto Alegre sou da regional Porto Alegre do Serpro estou em Brasília até amanhã essa semana se alguém quiser combinar alguma coisa mas então estou à disposição Obrigado Alguma pergunta do pessoal? Ah, tá Oi Daniel assim, minha pergunta não é nem muito sobre a plataforma sobre é uma questão assim que aflige muito o Serpro eu trabalhei na construção do PSDS e na implantação do PSDS e a grande dificuldade que a gente tem é a garantia de uso então você vai pegar o Serpro empresa grande com a capilaridade enorme e cada um quer fazer o seu usa o seu modelo e no mundo com tantos modelos e ferramentas e tal então assim qual a estratégia que vocês ou para quem vocês vão passar porque vocês estão na parte mais de prospecção vai passar para alguém gerir o dia a dia para essa garantia de uso por exemplo tem algumas coisas tipo treinamento workshop tudo isso ajuda mas se você não tiver uma garantia de uso nós somos muito indisciplinados e o Serpro teve muitas experiências no passado que não deram certo por isso porque se cria um padrão uma metodologia e cada um quer usar o seu o Rio usa uma São Paulo cria outra Receiva e tal então o PSDS uma parte positiva é que ele foi com toda dificuldade houve uma gestão e uma das coisas que garantiu o uso foi a questão das auditorias o que a gente deu o nome de garantir qualidade de software na verdade através de auditorias tem ferramenta para isso e você tem os graus de maturidade essas coisas todas que também motivavam porque não é só você cobrar é motivar então assim a minha preocupação e curiosidade é nesse sentido a garantia de uso para que eu que estou interessado aqui o Tadeu a Marta na superintendência provavelmente nós vamos usar isso mas de repente você vai na superintendência vizinha alguém vai usar o outro e vai chegar em Recife outro e por aí para que você tenha esse padrão então essa é mais uma curiosidade ou uma preocupação ótimo essa é uma preocupação também nossa porque afinal de contas quando a gente fala em padronização é para um benefício e não adianta padronizar metade da empresa que isso não é padronizar a gente não se preocupou em criar mecanismos formais de controle do uso porque a gente acha que como isso é uma coisa que está sendo conduzida junto com uma mudança cultural a gente tem que primeiro dar uma internalizada nesse conceito a gente está entregando a CETEC como coordenação de tecnologia está entregando essa plataforma e a gestão dela vai ser conduzida para quem é do CERPRO que conhece a estrutura para o pessoal do projeto PRINT PRINT é um projeto mas ele está com status de uma área porque o trabalho dele está se demonstrando permanente e ele está preocupado com a visão de macro processos de governo a gente tem unidades de negócio que são focadas em segmentos e esse pessoal está focado na integração de todos os segmentos e como a gente percebeu que o assunto processos ele vale tanto para construir para trabalhar com o processo dos clientes quanto com os processos internos o pessoal que está com essa visão macro é o ideal para gerir essa plataforma e essa metodologia então esse bastão já está devidamente está sendo segurado pelas duas mãos hoje mas essa responsabilidade já está devidamente alinhada a gente homologou ontem com o diretor Paganotto o modelo de gestão e governança da plataforma de processos que é justamente a responsabilidade disso esse modelo ele não está como eu comentei não está formalizando uma estrutura de controle mas ele deixa claro a responsabilidade e essa responsabilidade hoje ela se manifesta pelo contato eu estou com o Tadeu aqui que é da SONFJ ele conhece o Marcos Vinicius e sabe que o Marcos Vinicius que é o coordenador do projeto Print está interessado nesse contato direto com todas as unidades de negócio e outra área importante nesse processo dentro da empresa é o escritório de governança de processos que foi instituído recentemente e que também está participando diretamente participou diretamente da construção desse modelo de governança e vai estar empenhado em disseminar dentro para o uso interno essas práticas mas como eu disse por enquanto é o disseminar é o como é que eu usei um termo ali que é o disseminar o uso é o promover o uso então a gente vai promover o conhecimento promover a plataforma ainda sem sem aquela uma certa agressividade como eu diria assim mas a gente vai promover isso no sentido de educar o pessoal de que isso é importante de que isso tem que ser utilizado e mais para frente quando a gente tiver algo bem mais consolidado implementar os mecanismos de controle mais mais rígidos de repente mas é essa a ideia começar light mas mais focados eu também estou com o Manuel na S&FJ Tadeu também a minha questão assim na sua opinião que já está trabalhando com Orix já há algum tempo a própria CETEC a ferramenta e a metodologia a metodologia eu não é outra questão até depois eu queria tirar uma dúvida mas já é o momento oportuno de levar isso para clientes pelo entendimento ainda está seria assim nós estamos em um momento ainda de internalização como você falou não existe nem entidade que formalize oficialmente essa ferramenta ali uma transparência você comentou então eu fiquei na dúvida se assim essa iniciativa da CETEC ela está mais direcionada a questão interna e daí em algum momento pela estratégia como o Manuel perguntou isso vai ser divulgado ou fica a critério de cada unidade como é que está sendo visto isso está sendo visto da seguinte forma essa dúvida se gera na verdade nas unidades de relacionamento com o cliente porque são as unidades que estão olhando para o processo do cliente como é que a gente vê a unidade hoje ela modela o processo do cliente basicamente para compreender o negócio do cliente o CEPR não vende consultoria ou modelagem de processos então a gente considera que mesmo esse uso ele é um uso interno então a gente considera que essa plataforma ela está sendo adequada para as unidades de negócio utilizarem para compreenderem o negócio do cliente e para dali visualizarem as melhores soluções para os clientes então o que a gente ainda não vê o Coutadeu pode me complementar de repente porque ele tem participado bastante dessa discussão também o que a gente vê que poderia ser alguma coisa mas que para isso realmente não está maduro ainda é ou o cliente lá a gente vender modelagem de processo ou o cliente lá utilizar diretamente a plataforma isso a gente não fechou isso não é a intenção nesse momento isso é objeto de bastante discussão ainda está correto Tadeu? ok a outra questão no que diz respeito a metodologia também que eu até tive oportunidade de fui lá na wiki que você tinha indicado e tal e vi algum material dos workshops anteriores e uma das objetivos também é a questão da metodologia criar um padrão de metodologia essa parte da metodologia ela já está também ela já está estabelecida já tem uma direção alguma coisa já formalizada também eu tenho ouvido muito a respeito da ferramenta a metodologia ainda não não tive acesso também é isso é uma coisa que até eu tenho batalhado para fazer a questão de dizer que a plataforma de processos não é o Orix o Orix é um componente da plataforma então isso é importante e até porque hoje ele é a ferramenta que está ali dentro mas a nossa intenção é que haja muitas das outras daqui a pouco fazendo parte da plataforma com relação a metodologia eu acho que ela não tem ganhado muito foco porque a gente foi relativamente raso com relação a metodologia a gente definiu algo mais simples assim algo bem para a gente começar a criar os modelos e não virar e o repositório de modelos e a prática em si não ser tão discrepante entre as unidades mas a gente não tem ali um componente que é importante ainda que é o como modelar processo a gente tem o como o que está na metodologia uma vez tendo um modelo como é que eu coloco ele lá dentro como é que eu classifico ele como é que eu organizo algumas coisas como é que eu uso o BPMN mas o foco que a gente tinha aqui era fazer uma metodologia mínima necessária para a gente começar a trabalhar porque construir essa metodologia é um processo mais elaborado e isso já é projeto que está iniciando na sequência agora então até a gente tem dentro da própria CETEC um projeto que é chamado processo de modelagem de negócio que vai tratar de entrar um pouco mais de detalhe nesse tipo de coisa coisa bem para logo mesmo mais alguma questão? Oi Daniel Agradeço a presença de todos aqui presentes e dos que estão nos assistindo pela internet agradeço especialmente ao palestrante pela disponibilidade de nos compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente e eu queria passar as próximas atividades do CISL que já estão agendadas temos na segunda-feira dia 3 uma palestra técnica de segurança em PHP 5 que ocorrerá a partir do auditório do CERB da Regional de Socorro em São Paulo e vai ser transmitido também por streaming e estamos buscando um mini curso agora para o mês de maio se os participantes do CISL tiverem algum mini curso para passar compartilhar no dia 17 a 21 do 5 já temos também um treinamento de Moodle para junho agendado de 14 a 18 do 6 e um treinamento de AWK e Zenit de Shell Script no dia 21 a 25 do 6 e aproveito para convidar os participantes do CISL para a próxima reunião do comitê que acontecerá no dia 19 do 5 e a gente encaminha depois pela lista maiores informações sobre a pauta e o local da reunião o treinamento de Moodle vai ser presencial a gente encaminha depois por e-mail os detalhes do treinamento e abre inscrições curiosidade a gente atende a ESAF como a sua MP atende a ENAP e tem a escola CERPRO que é atendida pelo UNICEF mas tudo com o Moodle uma curiosidade é a seguinte se a ENAP desculpa no caso vamos pegar a ENAP também mas pegar a ESAF que é o meu caso e ver o interesse de colocar pessoas a participar desse treinamento tem possibilidade de abrir a participação da ESAF vocês participam do comitê do CISLE ah tá não mas é aberto também a gente é que a gente divulga normalmente a gente manda para a nossa lista do CISLE e aí as pessoas indicam fazem a indicação das pessoas e a gente divide conforme a quantidade de órgãos quantidade de vagas a gente divide pelos órgãos mas a possibilidade sim de inscrever então tá joia obrigada gente até a próxima e aí Obrigado.